Aí, aí rapaziada, hoje a gente tem uma parada maneira pra fazer, tá ligado? Fiquei sabendo que tá rolando uma rinha de dois Sonics e a gente comprou um ingresso pra assistir esses malucos comendo uma porrada. Yes! Eu gosto de brigas, Buzz odeia brigas e... Toma aqui Buzz! Seu otário! Eu odiei o seu filme novo da Pixar! Buzz é da paz, Buzz é da paz, vamos ver isso. Capitalismo é uma crise! Ah! Eu adoro morar aqui nesse lugar excelente que a gente mora, meus amigos, meus crias. E você, Buzz Lightyear, o que você acha? Eu adoro e o carro está usando a minha asinha pra fora. Ah, sim. Deixa eu usar o seu propulsor a jato. 3, 2, 1 e... Uuuuuh! Uuuuuh! Para, 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 para! Cuidado, cuidado, cuidado! Vou perder o controle. Não vai bater, hein? Oxe, eu achei que era por aqui mais ou menos. Você acabou perdendo a sua localização, é? Calma, a rinha dos caras era pra estar por aqui. É lá pra trás, é lá pra trás, a minha aérea. Ai, droga, eu sou tão burro. Doutor Octopus, por favor, nos ajude. Uou! Para, 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 para! Ai, meu Deus! Ah! Ah! Tá, tá, pessoal, a gatinha da Shihook deve estar por ali. Eu quero, eu quero que vocês me ajudem a desenrolar ela, beleza? Para dar umas beijocas. Vou te deixar. Oxi. Oxi. Nossa, olha que bizarro! Tá rolando aqui a rinha de Sonics. Olha a rinha de Sonics. Vamos entrar no meio. Toma! Yes! Uuuuuh! Uuuuuh! Nossa, o Sonic venceu, o Sonic do bem veio. Venceu nada, ele tá em pé. Agora ele tá me batendo, olha aqui a Shihook. A Shihook está por aí. Ai, que barulho é esse? Que isso, gente? Oi, Shihook. Ah, porque eles são todos escandalosos, viu? Ai, eu estou completamente apaixonado. E aí, gatinha, você quer uma flor? Hum, não, não, não. Olha assim, você é péssima com isso. Não é assim que se chega numa gatinha, hein? Ah, droga. Ai, meu Deus, não. Tá, olha só, Shihook. Buzz Lightyear, caraca, eu sou muito sua fã. É mesmo. E você tá incrível com essa roupa. Você pode me dar um motógrafo? Quem prefere o Buzz Lightyear do que o Homem-Aranha? Buzz Lightyear é incrível. Como assim? Você não gosta dele, Homem-Aranha? Ah, eu gosto, mas é nada a ver ele estar andando junto com a gente, né, galera? Nós somos personagens do universo Marvel, do Homem-Aranha. E ele é uma porcaria de um personagem de desenho. Toma aqui, seu bosta. Não, 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 não. Faz assim com ele. Ai. Meu Deus. Não. Não pode deixar ele fugir. Perseguição, Shihook. Sobe aqui no meu veículo. Vem, Shihook. Vem, Shihook. Vou subir. Peraí, peraí. Ai, meu Deus. Ai, vamos, vamos, vamos. Vamos atrás do Buzz. Eu acho que você ofendeu muito ele. Por isso que ele saiu correndo. Volta aqui, Buzz. Eu vou te pegar. Não sei que vai me pegar nunca. Buzz Lightyear. Ah, tem uma cobra na minha bota. Não. Essa é uma frase do Woody. Ai, eu vou te pegar, Buzz Lightyear da Shopee. Peguei ele, peguei ele, peguei ele. Toma. Ai, ai, ai. Vamos prender esse marginal em uma jaula. Cadê ele? Volte aqui. Ele não. Cadê ele? Cadê ele? Eu não tô vendo ele. Ele tá ali. Ele caiu pra lá, olha. Ai, Buzz. Calma, eu vou fazer uma massagem cardíaca. O Homem-Aranha não mata ninguém. Eu vou te salvar. Fique tranquilo, meu querido amigo. Salva ele, tadinho. Salve-me, salve-me, a parda. Ai, meu Deus. Ai, pronto. Buzz ficou a salvo. E agora vai parar. Uou, como assim? Ele foi embora, Buzz. Caralho, isso foi incrível. Aham, o Buzz vazou. Aham, aham, aham. E é, o Buzz vazou. Aham, aham. Aham, aham. E é, o Buzz vazou. Você dança muito bem. Gostou, Sir Hulk? Nossa, parabéns. Eu não sei dançar. Eu sou toda desengonçada, mas tá bom. Ah, mentira. Eu te vi lá no TikTok. Ah, aquilo lá é tudo edição. Eu não faço nada daquilo. Ai, droga. Eu não consegui pegar o meu quadriciclo. Tá, Sir Hulk, olha só. Nós temos que voltar lá pra eu conseguir dar o prêmio pro... Sonic vencedor. Ou se foi o Sonic.exe, ou se foi o Sonic do bem que venceu a batalha. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mas, ó, pelo que eu estava... Ah, um barco? Não, é um Fusca. Ah, tá. Vamos lá. Ó, pelo que eu estava vendo, os dois estavam perdendo. São muito ruins, meu Deus. Ah, eles realmente são muito ruins. Mas eu acho que o pior ali estava sendo o Sonic do mal. Ainda bem, né? Ainda bem, né? O Hulk sempre vem. Uhul! Eu acho que eles fizeram as pazes. Eles não estão mais brigando. É verdade. Olha isso. Eles fizeram as pazes. Peraí, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente não pode deixar isso acontecer. Eu acho que a gente precisa... Toma. Ah, coitado. Pronto. Ele tá vivo. Toma. Ele é muito forte no... Pronto. Eu derrotei ele. Agora o vencedor é o Sonic do bem. Parabéns. 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 Você ganhou... É ele. É ele. Você ganhou uma viagem para a Disney e um vale. Refeição de 300 reais. Isso é incrível. Acho que eu vou ter dejar aqui para você dançar. Hã? Bebê? Eu sou o cavale do Sonic. E vocês salvaram o meu papai que tava apanhando do Sonic.exe. Caramba. Mas ele que ganhou o prêmio. Não foi você não, bebê. Você não venceu a luta. Eu tô falando que eu quero. Eu tô falando alguma coisa que eu quero prêmio. Acho que você vai bater no seu próprio pai para você ganhar o prêmio. Claro que não. Ah, tá. Eu só vou dar para ele aqui uma barra de chocolate. Quer ver? Cadê? Deixa eu ver. Hã? Cadê? Eu acho que ele não ganhou muito não. Hã? Ai, meu Deus. Não. Volta aqui, garoto. Eu vou te pegar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não. Não, garoto. Ai, 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 ai. Não, não. Você tá tentando acabar comigo. Socorro, meu herói. Me salva. Você é o herói dessa cidade. Me salva. Ele quer acabar comigo. Sonic, me siga, por favor, Sonic. Sonic, seu filho quer... Vem junto comigo. Vamos derrotar o seu próprio filho. Venha, 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 Sonic. E eu? Como é que eu fico? Ah. Calma aí. Ô, filho, filho. Calma. Aí, ó. Otário. Agora deixa eu usar a minha magia negra para poder terminar... Oh, oh. Ah, não. Se é Hulk. Ai, droga. Eu atropelei esse Hulk. Ela deve ter morrido na queda. Não, não pode ser. Ela ficou até... Ah, meu Deus. Ai, eu atropelei ela sem querer. Deixa eu tentar fazer massagem cardíaca para ver se eu consigo salvá-la. Ai, não era para isso ter acontecido. Levanta, minha linda. Ela morreu. Eu acho que... Eu acho que eu estou morrendo. Eu não sei. Ai. Ai, não. Não, não. Não. Isso é tudo culpa sua, Sonic. Eu vou te pegar na porrada, bebê. Vilões, vamos derrotar agora todos nós. Vamos atrás do bebê Sonic. Vamos pegar esse bebê. Vai, duende. Eu vou me vingar desse bebê maldito. Cadê ele? Cadê ele? Blá, 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 blá. Trator, blá, blá, blá. Trator, para a esquerda. Ali, um trator. Ele está no trator. Vai, bebê. Vamos pegar ele. Atira, duende. Atira. Vamos se vingar desse bebê que matou a própria... Ah, que matou a mulher Hulk. Ah, não. Não. Vai, duende. Pega o bebê. Isso, explode. Boa. Toma aqui. Seu otário. Toma. Ah, 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 toma. Yes. Conseguimos terminar com o bebê, duende. Agora é só a gente fazer uma festa com as garotas lá na nossa casa. E tentar reviver a mulher Hulk. Yes. Tudo sempre dá certo nas nossas aventuras. Obrigado, Jesus.